Olá pessoal, bem-vindos a mais um Urban Style e hoje tá excelente programa, tô fazendo a cobertura gente aqui no espaço esotérico Esmeralda, olha só que lugar maravilhoso, que energia que tem esse lugar e aqui vai rolar Natália Fernandes, sexóloga, também vai ter dicas da Super Nutri e vai ter uma cobertura especificamente para mulheres, empoderamento feminino, vocês querem conferir? Então vem com a gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 t se esforçando para mostrar para o cara que a gente está gostando daquilo ali. Não acontece, é impossível a gente cobrar alguma coisa do nosso parceiro. Então aí já é uma grande evolução para que o sexo e a sua sexualidade fique mais bem resolvida. Emponderada se a gente dizer para ele, eu gosto quando você faz isso? Não. Simplesmente uma mulher decidida, com objetivos, com vontades, a realizar os seus desejos. Isso não tem nada a ver com fantasia nem petiches. São desejos. E o corpo que dá prazer é o corpo que está saudável. Tem mulheres com 50 anos, 60 anos, 70 anos que estão com uma virilidade sexual diferente das meninas de 35. Aí por quê? Todo mundo fala, Nath, mas a mulher depois dos 40 vira uma loba, né? Que fome, que vontade que dá de fazer as coisas. E eu falo, já agradeceu meu amor de joelho? Já agradeceu, porque se não agradeceu, agradeça, minha filha. Vontade e apetite mexe com o nosso imaginário, trabalha a nossa excitação, faz a gente chegar ao orgasmo com uma facilidade, né? E faz a gente ter mais vontades. E faz a gente ter mais vontades.